Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um adolescente de 15 anos morreu nessa quarta-feira e os pais dele acabaram baleados no Zumbi, Zona Leste de Manaus. O crime tem ligação com o tráfico de drogas. Tudo aconteceu dentro dessa casa no Zumbi 2, bairro da Zona Leste de Manaus. Dois homens invadiram a residência para executar um rapaz que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Ele percebeu a ação dos bandidos e conseguiu fugir. Revoltados, os suspeitos atiraram em três membros da família. Um dos disparos atingiu Joabe Galvão, de 15 anos. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O velório foi realizado nessa igreja na Cidade Nova, Zona Norte. Amigos e parentes estavam abalados. O pai e a mãe dele também foram baleados e estão em estado grave no pronto-socorro João Lúcio. A polícia investiga o caso. Estamos tendo muito cuidado ao ouvir pessoas, porque nós sabemos que nesse caso é muito difícil as testemunhas, os oculares passarem qualquer tipo de informação, porque temem por represálias. Mas nosso trabalho está iniciando, mas já temos uma linha de investigação nesse sentido de execução pelo crime organizado. O adolescente assassinado havia acabado de chegar da escola quando os dois bandidos chegaram atirando. Quatro crianças viram tudo, mas não ficaram feridas. O homem pelo qual os atiradores procuravam é o irmão de Joabe. Mais de 2 mil policiais civis vão ter o salário reajustado pelo governo. O aumento foi oficializado hoje. O escalonamento já era discutido desde 2016. Depois da cassação do mandato do governador José Melo, os policiais ficaram preocupados com a situação. Mas depois de muito impasse entre o Estado e a categoria, o governador interino, Davi Almeida, garantiu o benefício. Nós temos buscado, primeiramente, ajustar a questão salarial dos servidores com as promoções, com o escalonamento. O governo do Estado já disponibilizou e já estão em operação os dois helicópteros que estavam parados. Para que nós possamos, trabalhando motivado, com condições, com estrutura, combater a criminalidade e diminuir os índices na nossa cidade e no nosso Estado. A promoção era para ser paga sempre no início de cada ano, mas tinha sido suspensa por causa da crise econômica. Essa crise econômica, essa recessão, foi abassaladora e nos prejudicou muito em termos de investimento. E agora nós estamos retomando devagar ainda, de maneira cuidadosa. Mais de dois mil servidores da Polícia Civil vão receber o reajuste a partir de agosto. A classe policial, ela merece isso, porque em nenhum momento, apesar das dificuldades e de não cumprimento de alguns direitos deles, não esmureceram. Fomos para as ruas, hoje nós quebramos recordes a partir de janeiro para cá, cerca de mais de quase oito toneladas de drogas. Enfim, as operações estão na rua. Prédios e locais públicos do governo do Estado não podem mais receber nomes de pessoas que ainda estão vivas. O governo publicou um decreto com a nova determinação. Seu Luiz ficou surpreso com a mudança do nome do Centro de Ginástica do Amazonas Bianca Maia. Trago minhas filhas aqui para fazer treinamento, tanto de manhã quanto à noite, e confesso que é uma surpresa. Não sabia que havia mudado o nome do ginásio. O espaço agora é conhecido apenas como Centro de Ginástica do Amazonas. Eu fiquei meio que impactada com a notícia, porque a Bianca Maia é uma atleta, né? Foi uma atleta que se destacou bastante, levou o nome do Amazonas, né? Para fora. A mudança veio depois de um decreto do governo. Agora, prédios e bens públicos não podem ter nomes de autoridades e personalidades ainda vivas. Um dos bens públicos que teve o nome alterado foi a Arena Amadeu Teixeira, que fica aqui na zona centro-sul de Manaus. O local, que é conhecido por homenagear um grande nome do esporte aqui no estado, agora é chamado de Ginásio Poliesportivo do Amazonas. Mas a população não gostou muito. Eu acho que é um desrespeito. Um dos maiores desportistas que nós temos no Amazonas, que é o Amadeu Teixeira. Ele está com mais de 90 anos, foi prestigiado e agora desprestigiu um cidadão como esse, que se dedicou toda a sua vida ao esporte amador amazonense. E teve gente que nem sabia das alterações. Me pega de surpresa agora, né? Mas aí o povo tem que se acostumar com o nome. Pra mim, foi uma surpresa, né? Mudasse desse nome aí. Então, se eu te perguntasse onde fica o Ginásio Poliesportivo do Amazonas, tu não saberia me dizer? Não saberia me dizer. Não saberia. Além de Manaus, o decreto vale também para o interior do estado. Em Parintins, o bombódromo, que antes possuía o nome de um ex-governador, passou a ser chamado de Centro Cultural de Parintins. E as meninas do Iranduba não param. Depois da boa participação no Campeonato Brasileiro, agora elas também mostram o talento no futsal. Mas o time tem sofrido com a falta de patrocínio. Se engana quem pensa que elas só respiram futebol. Educação física. Administração. Educação física. As meninas sabem o quanto os estudos são importantes. Futebol, futsal não é pra vida toda, né? Aí, tipo, quando eu parar, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar também nisso. A faculdade delas é bancada por uma universidade parceira do Iranduba. Nós temos do grupo das jogadoras do Iranduba, nós temos 20 delas, 100% bolsistas da nossa instituição. É, mas ainda assim o time precisa de mais ajuda. Nossa folha gira em torno de 60 mil reais só com as atletas. Nós não temos patrocínio, o clube banca tudo sozinho. O patrocínio que nós temos é da faculdade, que dá a bolsa, da Maurício Nassau. E, então, nós precisamos que patrocinadores com vontade de investir no esporte, que é o investimento mais barato que tem, apoiem o Iranduba. O Iranduba teve jogo de televisão, o Iranduba está sempre na mídia. E é uma mídia, como eu disse, barata. O governo também apoia, com os campos de futebol para os treinos e passagens aéreas, mas sabe que ainda é insuficiente. A abertura do nosso complexo esportivo para o treinamento delas, fisioterapia, academia, toda essa questão de estrutura e muitas coisas pontuais que vão acontecendo, é um grupo muito grande, então não tem jeito. Sempre dá algum probleminha, a gente está sempre junto para tentar, de alguma forma, diminuir, até sanar esses problemas. O Iranduba encantou a cidade. O futebol vistoso levou as meninas até as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. As guerreiras acabaram eliminadas pelo Santos. Elas foram tão bem que o Iranduba teve jogadoras convocadas para a seleção brasileira principal e de base. Uma delas é a volante, Jane Becker. Ao todo, são seis atletas do time representando o Brasil. Mas, e as outras meninas? Bem, elas agora estão no futsal. Tem uma grande diferença, até porque no futsal é mais rápido, tem que pensar mais rápido. No campo não, tu ainda tem um tempo para pensar, para construir jogadas aqui, tu tem que agir mais rápido. É uma equipe que já tem uma boa base do futsal, já jogaram universitário ano passado, então a gente está trabalhando em cima disso e acredito que não vai ter problema nenhum. As meninas estão disputando a Copa Brasil de futsal. Por enquanto, as meninas estão invictas. São três jogos e três vitórias. Inclusive, o próximo jogo já tem data. Será no domingo, aqui na Arena Amadeu Teixeira. Se conseguirem a vitória, elas vão ficar a apenas quatro partidas do título. O jogo será contra o Alta Floresta de Rondônia. E elas esperam uma vitória para continuar em busca do sonho. Continuar trabalhando para, se Deus quiser, conseguir ser campeã desse campeonato. E as frutas amazônicas já são usadas na indústria de cosméticos, fábricas de chocolate e até em cervejarias. Mas a mistura dos sabores amazônicos com pimenta tem feito sucesso e garantido renda para empreendedores. A matéria-prima está na floresta e sai daqui direto para a feira. Sorva, bacuri, cubil, abricó, tudo isso tem venda garantida. Mas não é tão fácil assim como seguir fornecedor. A gente tem esses amigos no interior, né, que trazem para nós, eles se comunicam agora, pelo menos pelo WhatsApp. Eles mandam as fotos para nós, nós vamos, eu estou com essa fruta aqui, eu digo, traz para mim que eu quero porque ela está difícil. Aí o pessoal vai e traz. É que apesar da abundância na floresta, a produção de frutas exóticas ainda é baixa. Muita gente retira para o próprio consumo e não para a venda. Esse pesquisador diz que das mais de 300 espécies nativas, pouco mais de 30 são usadas na culinária, por exemplo. Como é do extrativismo, né, não é plantado, a quantidade de oferta é pequena, esses frutos são muito caros, né. E onera muito lá o bolso lá do consumidor e eles deixam de comprar por conta disso também. Esse empresário viu nas frutas amazônicas um potencial econômico. Só que ele misturou tudo com pimenta e passou a trabalhar com molho de pimenta à base de frutas regionais. Tem de açaí, castanha, cupuaçu. Nós passamos três anos de pesquisa, né, e em cima dessa necessidade de diferencial, pensamos nesse produto. Hoje nós estamos trabalhando com quatro produtos, dos 25 que foram trabalhados. A mistura do sabor exótico com pimenta encantou esse chefe de cozinha. Cláudio Procópio testou o molho de açaí e pimenta com o peixe amazônico, o pirarucu. Em cinco minutos, estava pronto. Eu fiz um molho branco, tá, desse molho branco eu acrescentei a pimenta, que é uma pimenta regional nossa aqui. E deu também um toque bem regional. Então a ideia hoje do chefe é tentar trazer um pouco da comida internacional com aquilo que tem mais de bom no Amazonas, que é o peixe do Amazonas. E logo, logo, as garrafinhas de molho vão chegar a outros estados. A ideia é surpreender o mercado com a combinação de frutas e pimenta. Esse produto não contém o glúten e não contém o besoato de sódio, que não é muito bom. O nosso produto é um produto natural. E a combinação fruta regional mais pimenta também se transformou em geleia nas mãos da dona Ana. Ela trabalha há oito anos com frutos nativos. Começou com doces e viu que a pimenta dava um toque diferente no sabor. Ela usa a murupi, também regional. As pessoas vêm buscando cada vez mais uma alimentação saudável, rica em sabores. Então por que não utilizar os frutos da Amazônia tão requisitados lá fora pelas pessoas de outras regiões, por serem exóticos, por serem muito saborosos e ricos nutricionalmente? As receitas têm conquistado o mercado. Dona Ana conseguiu todos os certificados que precisava para trabalhar. E ela ainda tem uma mãozinha da filha nutricionista, que acompanha tudo de perto. Além de tudo, a gente preserva muito, além do gosto do produto, a saúde do consumidor. Isso é um dos pontos principais. A produção não para. E ela se dedica a produzir também geleias fitoterápicas. A geleia de ginipapo ou o fruto do ginipapo é riquíssimo em ferro. Então muitos médicos orientam os seus pacientes, as pacientes grávidas, a utilizarem o ginipapo. E por que não em forma de geleia, que fica muito mais saboroso? As encomendas chegam, o sabor exótico conquista paladares e as frutas amazônicas vão bem mesmo, com tudo, inclusive com pimenta. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música